Música Uma boa noite a todos É um início de semana muito feliz, né? Eu acredito que nós estamos aqui porque devemos buscar nisso, isso, né? Nesse dia, para que possamos realmente começar essa nova semana ao lado de Jesus usufruindo de todas as bênçãos que Ele tem reservado para o canal de nós Vamos então nos colocar em pé e continuar encontrando o livro de número 14 Jubilosos Música 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 Subimosos Te adoramos Deus da glória Deus do amor Nosso coração Transborda Reino por a Ti Senhor Rompe as nuvens da tristeza Do pecado e do temor Doador Voador da eterna graça Enchidos Do Teu amor Tuas obras Anunciam Teu poder Irresplendor Céus e terra Cantam Aleluia Pacem Aleluia, a Jesus, o Redentor, Aleluia, eternamente, em louvor a Ti, Senhor, ao Consolador da glória, pois conforto e vida atrás, Aleluia, o Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Aleluia, o Senhor Wanders Lau, ele está internado ali no hospital do idoso, já está há vários dias internado. Ele é cunhado da irmã Maria e ele já estava melhor, estava respirando sem aparelho, normalmente o quadro clínico dele voltou a piorar, então ele está respirando com a ajuda de aparelho. Vamos orar por ele agora e você também não esqueça de orar, o seu particular, pelo Senhor Wanders Lau. Vamos nos ajoelhar. O Senhor nosso Deus e Pai, nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor cuidou de nós nesse dia, nos protegendo de todos os maus e todos os perigos e aqui nós nos encontramos em Tua casa, com nossos irmãos, nossos amigos, mas o nosso maior desejo, querido Deus, é termos um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa estar usando o irmão Wagner que vai compartilhar a Tua Palavra conosco nesta noite e que possa ele ser um instrumento mais uma vez usado por Ti para transmitir a Tua Palavra e que nós possamos ser um terreno fértil onde possa produzir cem, setenta, trinta, mas que possam germinar a semente no nosso coração. Querido Deus, aqui estão nossos irmãos, nossos amigos. O Senhor conhece a cada um de nós. Aquilo que nós viemos aqui buscar, querido Deus, uma certeza que nós viemos aqui para buscar o Senhor e que possamos nós voltar para a nossa casa, saciar do nosso coração. E também, querido Deus, há um dos Teus filhos, entre outros, aí internado no hospital do idoso ali, perto do terminal do Pinheirinho. Nós não sabemos o leito em que ele está, mas o Senhor conhece, sabe? Há uma família que está clamando a Ti pela cura, pelo Senhor Vandesnau. Pai querido, o Senhor possa estar restabelecendo a saúde novamente, trazendo-o ao seu lar, que toda a família tanto espere agora. Pai querido, fique conosco no decorrer dos momentos que aqui iremos passar, perdoando as nossas fatos. Reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da Tua graça. É o que nós pedimos, Pai, e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu vou ler uma passagem da Bíblia, irmão Aquias 3, 10 e 17. Trazei em todos os dízimos a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós, bênçam-se em medida. Que agora possamos ter a oportunidade de mostrar o quanto para Deus o nosso amor, e as bênçãos que Ele nos dá, através do Jesus nos cuidar do Pai. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Amadíssimo Deus, estamos aqui, Senhor, agradecidos por que tivemos a oportunidade de ofertar. Demonstrando o nosso amor e as bênçãos que recebemos de Ti a cada dia. Que agora, nessa hora, que o Senhor possa abençoar o pregador, que o Senhor possa estar presente, Senhor, juntamente com ele. E possa abençoar todos também durante esta semana. Mais uma vez, agradecemos por tudo em Seu nome, Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi pior do que eu virei. Boa noite. Boa noite. Que bom que você separeu um tempo para estar aqui na casa de Deus nesta noite. O culto de domingo, eu acho ele tão revigorante para começarmos a semana, para começarmos bem a nossa semana. E você fez uma boa opção de estar aqui na casa de Deus nesta noite, para estar aí começando a semana do trabalho, os seus afazeres. E antes de entrar na mensagem desta noite, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando aqui, que não pertence aqui a essa igreja, que é de outra igreja, ou ainda não é membro dessa igreja, está nos visitando, eu queria ver a sua nota. Estamos de uma reunião aqui. Tem mais alguém? Aqui também. Temos aqui. Eu quero pedir, quem está aí perto, por favor, dê um aperto de mão, dê um abraço nessa pessoa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu vou ter a oportunidade depois na saída de cumprimentá-los. Que Deus possa abençoá-los. Ontem, eu já estava na porta, eu já estava na porta, na porta não, eu já estava no portão da igreja, quando a Marlene me interceptou ali, pediu que fizesse o serbão dessa noite para os irmãos. Eu já estava com saudade da igreja, a gente estava há algum tempo sem aparecer aqui, eu vi o filho pródigo de ontem, é o pregador de hoje, e eu estou muito contente de estar aqui com vocês nessa noite. Espero que Deus possa abençoar, que a mensagem dessa noite possa ser relevante para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Se você não trouxe a sua Bíblia, tem alguém por perto que tem uma Bíblia, por favor, vamos compartilhar. Tem alguém sem Bíblia? Nós temos Bíblias ali à disposição também, isso, vamos lá, para todo mundo acompanhar. Só que antes de lermos esse texto, eu queria contar uma pequena história para vocês. Tem um pastor, pastor missionário, que havia saído de sua casa, de sua terra, de seus parentes, pegou a sua esposa e foi trabalhar em uma outra região. Foi para uma região muito longe de onde ele morava. E a gente sabe que a vida de um missionário também não é das mais fáceis. E nessa terra ele ficou durante muitos anos, durante muito tempo. Mas sempre mantendo contato com a sua igreja, da sua terra natal, sempre conversando com os irmãos, com a família, jamais perdeu contato com o seu povo. Mas ele estava em terra estranha. E lá permaneceu durante longos anos de trabalho. Até o dia que chegou a sua aposentadoria e ele retornaria para a sua casa. Retornaria para os seus, para os seus queridos, para os seus amigos, para os seus familiares. E nada melhor do que quando a gente sai de viagem e dá aquele gostinho de voltar para casa. Como é bom voltar para casa. A casa tem todo o sentido, tem raízes. E é muito importante que a gente tenha isso. E aquele pastor estava nesse momento voltando para casa. Eufórico, aquele homem entrou no avião com sua esposa. Havia avisado todos os seus familiares, a igreja, que ele estava voltando. Disse o dia, o horário, qual era o voo que ele estaria. E aquele homem, então, estava muito contento por voltar. Depois de longas horas de voo, quando o avião estava chegando, ele pôde ver que no saguão havia uma grande festa. Havia pessoas com faixas, com cartazes. Ele não conseguia ver, ele não conseguia ler o que estava escrito naquelas faixas, naqueles cartazes. Mas aquele homem viu que ali havia uma grande concentração de pessoas. E no seu coração ele pensou, são os meus familiares, são os meus amigos, é a minha igreja que veio me receber porque eu estou voltando para casa. E aquele homem, então, desceu com a sua esposa eufórico e quando abriu a porta do desembarque e ele pôs o pé ali para fora, ele viu que aquela festa não era para ele. Aquela festa toda, aquelas faixas, aqueles corações, aquela aglomeração toda, é porque no mesmo voo que ele estava chegando um cantor internacional, de fama internacional e aquela festa toda era para aquele homem. E a história diz que esse pastor saiu ali tremendamente entristecido e colocou no seu coração aquilo e ficou pensando, puxa vida, as pessoas não vieram me receber, eu voltei para casa, ninguém veio me receber, a minha igreja esqueceu de mim, os meus familiares esqueceram de mim. e ele foi para a sua casa com a sua esposa tremendamente entristecido. Ele orou a Deus, pedindo que Deus tirasse do seu coração aquele sentimento. E Deus respondeu àquele homem enquanto ele orava, dizendo para ele que ele não havia voltado para a casa, porque a casa dele não era ali, porque a casa dele é no céu, ao lado do bar, onde todos nós devemos estar. Ele deveria estar contente sim por sua chegada, sem dúvida nenhuma. Mas ele deveria pensar que aquela festa é para aquele homem que sim, a casa dele é aqui, é esse mundo. E aquele pastor ficou percebeu de que Deus tem planos e pensamentos que são mais elevados do que os nossos. ele notou que ele não estava voltando para a casa, mas que a casa do pai ainda estava por vir, que de onde ele de fato deveria esperar. E Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, fala exatamente disso. Jeremias estava escrevendo para o povo e ele diz o seguinte, abra lá sua Bíblia, Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos do quê? Do quê, irmãos? De paz, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. E quando eu estava preparando o sermão, estava procurando as referências bíblicas, estava entrando nessa história, você entende que, na verdade, Jeremias, Jeremias estava escrevendo para um grupo especial de pessoas, para o seu povo que estava cativo em terra estranha, que estavam no cativeiro da Babilônia. E Jeremias estava escrevendo para essas pessoas e ele estava querendo dizer para aquelas pessoas porque eu bem sei os pensamentos, o que penso de vós, e eu fui atrás do dicionário para saber o significado da palavra pensar. A palavra pensar no dicionário da língua portuguesa quer dizer o seguinte, refletir, combinar ideias, meditar, cuidar, imaginar, cogitar e planejar. E eu fico pensando, então, que quando nós lemos aqui porque eu bem sei os pensamentos, nós podemos dizer aqui que eu bem sei o planejamento que tenho para vós. É a palavra do Senhor nos dizendo nesta noite, aquilo que Jeremias levou para o povo naquele dia, que estava cativo, que estava em terra estranha, que queriam chegar em seu lar como aquele pastor também queria chegar em seu lar. e Jeremias estava dizendo para aquele povo porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de nós. Nós vivemos hoje numa era em que as pessoas estão mais preocupadas com os pensamentos dos outros do que o pensamento de Deus. Vivemos numa era em que as pessoas estão mais preocupadas do que estão pensando porque eu me visto assim, porque eu estou agindo assim, ou melhor, não vou agir assim porque imagina o que as pessoas vão pensar de mim. E às vezes quando nós estamos sozinhos, nós acabamos fazendo algo, falando algo, cometendo atos que não falemos na presença de outros por conta de ficarmos cogitando isso, ah, o que as pessoas vão pensar de mim? Se eu aparecer assim, se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? E nós vivemos numa era em que as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que os outros estão pensando do que aquilo que Deus tem pensado e planejado para a gente. Jeremias estava escrevendo uma carta para aquele povo para que pudesse apaziguar o coração deles, para que pudessem, para que pudessem dizer para aquele povo da necessidade de esperar do Senhor. que o Senhor tinha planos especiais para eles e não é diferente para nós hoje também. Eles estavam exilados, estavam em terra estranha, assim como nós também hoje estamos. ainda que estejamos em terra estranha, Deus não se esquece de nenhum de nós. Continua provendo meios e métodos para que possamos ser salvos. Desde Gênesis no capítulo 3 no versículo 15, quando Deus então dá a promessa de que um homem não ficaria na condição do pecado e da morte, que ele interferia na história e nós continuamos vendo isso e como é bom nós sabermos que tem alguém pensando em nós, que tem alguém pensando em você, que tem alguém orando por você e ainda mais sabermos que Deus tem feito isso, tem pensado e tem poder já cada um de nós. só que às vezes nós acabamos nos decepcionando porque nós também fazemos os nossos planos, nós também queremos a nossa maneira, mas Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua maneira e nós não podemos alterar isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Coríntios no capítulo 2 no versículo 9 Coríntios capítulo 2 versículo 9 Assim como Deus estava planejando para aquele povo o livramento do cativeiro Deus também tem planejado para nós algo que vai além deste mundo e que 1 Coríntios no capítulo 2 no versículo 9 diz Mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para quem? Para quem escreveu o olho. Irmãos, existem coisas que nós às vezes achamos aqui muito bonito lugares, casas, mas nada se compara àquilo que Deus está preparando para cada um de nós nada se compara ao planejamento que Deus tem para a tua vida e para a minha vida e o texto nos diz que ninguém já mais diz que olhos não viram não podem imaginar aquilo que Deus está preparando para cada um de nós Deus prepara também outras coisas como nós vemos lá no salmo 23 no versículo 5 que Deus prepara uma mesa Deus prepara uma mesa para cada um de nós também seja perante os nossos inimigos seja na sua presença Deus prepara uma mesa para cada um de nós Lucas no capítulo 14 versículo 17 eu vou saber que alguém lê isso para nós para que pudessem participar também Lucas capítulo 14 versículo 17 quem encontrou pode ficar de pé ali para a gente Lucas 14 versículo 17 vai lá e a hora da ceia mandou o seu servo dizer o seu um idade vindo que Jesus já está preparado então na hora da ceia ele está dizendo vindo porque está tudo preparado ou seja esses pensamentos os planejamentos de Deus para tu e para a minha vida já estão acontecendo o que nós precisamos é dar o nosso passo é fazer a nossa parte é buscarmos é nos colocarmos à disposição João no capítulo 14 no versículo 2 alguém pode ler para a gente João no capítulo 14 versículo 2 vou preparar os lugares esse foi um dos textos que mais me impressionou quando a gente estava na igreja do cientista do sétimo dia da importância dele de como isso é marcante pensar que um Deus que deu a sua vida por nós que entregou o seu filho ainda pensa na gente pensa no nosso futuro pensa naquilo que ele pode nos dar vamos tirar do cativeiro em que vivemos e tem coisas preparadas para cada um de nós às vezes a gente acaba não notando que Deus tem tantas coisas preparadas em nossas vidas porque a gente vive com tanta tripulação a gente vive com tanta alegria porque a gente às vezes não dá conta disso a gente às vezes não consegue notar aquilo que Deus tem feito e tem preparado e a gente continua reclamando e continua dizendo puxa que na vida dos outros acontece isso acontece aquilo naquela igreja eu vejo acontecer tantos milagres tantas coisas e parece que na minha vida as coisas não estão acontecendo e Deus continua preparando uma série de coisas para as nossas vidas lá em Mateus no capítulo 7 no versículo 11 lá na sua Bíblia Mateus no capítulo 7 no versículo 11 o título desse trecho fala sobre a bondade de Deus Mateus capítulo 7 no versículo 11 ele diz lá o seguinte se vós pois sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem irmãos esse texto nos mostra um pouco disso se dentro desse título que diz da bondade de Deus ele faz esse comparativo sobre um pai em que o seu pai o seu filho lhe pede algo e ele lhe entrega algo muito diferente daquilo e o texto nos diz que se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos imaginem então Deus mas ali termina a frase que você precisa fazer o que? o que nós precisamos? ele lhe dará bens àqueles que fizeram o que? pedir pedir nós precisamos pedir nós precisamos procurar precisamos ir precisamos fazer a nossa parte também Jesus fala dessa bondade desse homem desse ser humano e apela aos nossos corações para que possamos imaginar então aquilo que Deus tem preparado para nós do que ele pode nos dar do que ele pode nos entregar a mesma coisa Jeremias cita isso lá no seu texto eu quero que você volte lá para Jeremias no capítulo 29 Jeremias no capítulo 29 no versículo 12 e no versículo 13 Jeremias capítulo 29 versículo 12 e versículo 13 que diz lá Deus tem uma série de coisas preparadas para nós assim como nós lemos que Jeremias estava dizendo para aquele povo que estava cativo que Deus tinha planos que Deus tinha pensamentos para eles e que eram pensamentos de paz que não eram pensamentos maus que eram coisas boas mas que para ter aquelas coisas boas eles precisavam fazer algo eles não podiam se distanciar de Deus eles não podiam ir para longe para isso eles precisavam invocar o nome dele precisavam buscá-lo precisavam orar o que para nós hoje vai ser diferente hoje não é diferente para nós precisamos da mesma maneira buscá-lo precisamos orar precisamos ir até ele e ele vai nos ouvir é a promessa que nós temos nesse texto no versículo 12 e no versículo 13 algo mais importante ainda no mundo em que vivemos em que muita gente tem buscado mas não tem buscado da maneira correta e o texto nos diz e buscar-me eis e me achareis quando me buscades de todo o seu coração a gente vive num mundo que as pessoas não estão dispostas necessariamente a buscar algo de todo o coração porque para buscar algo de todo o coração eu preciso ter envolvimento as pessoas não estão muito afirmo de ter esse envolvimento eu preciso ter participação eu preciso ter uma fé participativa eu preciso fazer a minha parte e existem aqueles que por não fazerem isto acabam se afastando acabam indo para longe e depois em determinado momento de suas vidas acabam achando que já não são mais bem vistas pelo pai ou não estão tão próximas a ponto de poder buscá-lo de poder falar em seu nome de poder orar em seu nome e essas pessoas acabam se afastando da igreja acabam se afastando da comunidade acabam se afastando de Deus mas mesmo para aqueles que acham que estão se afastando desse plano e não conseguem entender e ouvir a palavra de Deus ouvir os seus planos para a sua vida a Bíblia nos traz algo muito interessante lá em Marcos no capítulo 16 na próxima Bíblia Marcos no capítulo 16 no versículo 7 Marcos no capítulo 16 no versículo 7 está falando sobre a ressurreição de Jesus perdão eu falei no versículo 7 Marcos capítulo 16 versículo 7 diz o seguinte Masite dizei a seus discípulos e a quem? e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia ali o vereis como ele vos disse irmãos aqui Jesus acabava de ressuscitar as mulheres foram até o sepulcro para terminar o embalsamento do corpo que havia começado na sexta-feira haviam repousado no sábado conforme a lei e no domingo quando elas chegam lá Jesus Jesus já não estava mais lá porque havia ressuscitado agora o anjo as encontra e diz para aquelas mulheres Masite dizia a seus discípulos e a Pedro eu fico pensando que esse texto tem uma importância tremenda para todos nós porque talvez Pedro não se achasse digno de receber mais esta mensagem da ressurreição porque pouco tempo antes o que havia feito Pedro? havia feito o que? havia negado Jesus aquele homem bravo aquele homem que quando Jesus foi para ser preso sacou de sua espada para defender Jesus que era capaz de morrer com ele morrer por ele mesmo sendo avisado ele disse que jamais faria essas coisas mas enquanto Jesus era interrogado Pedro estava no pátio negando Jesus conforme Jesus havia dito que ele faria aquele homem agora não se sente digno não se sente participativo mais com os discípulos e o anjo sabendo disso dá a mensagem a ele através daquelas mulheres quando o anjo diz para aquelas mulheres vá conte isso para os discípulos e também para Pedro que era para dar o sentido de inclusão de que ele também ainda continuava participando disso continuava participando desta fé continuava estando nos pensamentos e no planejamento de Deus e a mesma coisa vai para nós a gente às vezes acaba se sentindo um pouco afastado se sentindo indico e eu digo para você que quando faço um sermão primeiro ele tem que ser e depois para a igreja eu digo para vocês que esse texto tem uma grande verdade uma grande importância porque eu troco aqui o nome de Pedro pelo meu nome pedindo a Deus que continue ainda que eu vá longe que Deus continue trabalhando no meu coração para que eu continue a entender aquilo que ele quer dizer para mim e eu finalizo contando uma pequena história porque nós vivemos num mundo que as pessoas só reclamam as pessoas vivem por reclamar as pessoas vivem por se chatear e há uma história bem curta de Alexandre o guerreiro Alexandre o Grande seus soldados estavam na batalha quando de repente há lá um tumulto e os outros soldados carregam o homem até Alexandre e chegam ali para Alexandre o Grande e dizem para ele Alexandre esse homem ele está atrapalhando na batalha ele está tendo atos covardes ele não está ajudando na batalha ele não está seguindo o planejamento ele não está seguindo as instruções Alexandre o Grande então chega para aquele homem e pergunta para ele qual é o seu nome e aquele soldado tremo diz para ele meu nome é Alexandre então Alexandre o Grande olha em seus olhos e diz para ele ou você muda de atitude ou você muda de nome a gente às vezes tem se intitulado cristão mas não tem feito isso de coração não tem colocado a vida nas mãos de Deus não tem aceitado o seu plano não tem buscado não tem feito como nós vemos lá em Jeremias buscado de todo o nosso coração nós precisamos fazer isso irmãos para que Jesus volte logo ou nós mudamos de atitude ou nós mudamos de nome porque só assim Jesus vai voltar para nos tirar dessa terra em que aquele pastor fez toda uma viagem esperando que fosse tão bem recebido enquanto na verdade Deus queria mostrar para ele que o seu lugar não é aqui mas nós precisamos vir como nós estamos e precisamos colocar a nossa vida em suas mãos e tenho certeza de que ele aceitará cada um de nós da maneira que nós estamos para que ele possa fazer uma mudança total na nossa vida para que nós possamos aceitar os seus planos para que nós possamos aceitar aquilo que ele tem para as nossas vidas eu queria convidá-lo para ficar em pé e nós vamos cantar o hino de número 278 hino 278 tal qual que estou e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL